Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Quatro projetos da Universidade Federal do Paraná foram aprovados na primeira chamada da Iniciativa Amazônia mais 10, promovida pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP. A ideia é promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico em prol de soluções para os problemas da Amazônia, focando na relação das pessoas com a natureza. As propostas desenvolvidas pela UFPR dizem respeito à produção sustentável de camarão na região, à relação dos anfíbios e répteis com a mudança climática, ao biomonitoramento e conservação da Bacia de Araguaia e ao estudo dos impactos das marés nas comunidades costeiras da região. O resultado final dos projetos selecionados será anunciado no dia 11 de novembro. Parabéns para as propostas selecionadas e boa sorte na etapa final. E que tal escutar música boa ao vivo? Em comemoração aos 60 anos da Orquestra Filarmônica da UFPR, o grupo apresenta o Concerto Ópera. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, às 8 horas, no Teatro da Reitoria. O espetáculo, regido por Felipe Biazek, contará com quatro solistas e trechos da obra de Mozart, Meirelles e muito mais. A entrada é gratuita e aberta ao público. Não perca a oportunidade e venha comemorar o aniversário da Orquestra Filarmônica da UFPR. Um estudo de adaptação cultural de um aplicativo internacional, realizado por Roseli Visselli, estudante do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná, foi selecionado para participar na sétima Conferência Global de Violência contra a Mulher. O evento, que acontece neste ano na Cidade do México, é organizado pela entidade internacional SVRI, e seleciona os melhores estudos para enfrentar a violência contra mulheres e crianças. O aplicativo Eu Dedico é a adaptação de um software criado pela Universidade de Johns Hopkins, de ajuda às vítimas, que podem classificar o abuso sofrido e buscar um plano de segurança adequado. Por meio da tradução transcultural, Roseli adequou o Programa Realidade Brasileira. A iniciativa é essencial para orientar mulheres que sofreram abuso, auxiliando-as a escolher a melhor forma de ação. O professor do Departamento de Zoologia da UFPR, John Latke, desenvolveu em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, e pesquisadores de outros 11 países, um mapa de pesquisa e proteção ambiental das formigas. O estudo colabora para o descobrimento de novas espécies do inseto, entendendo onde eles habitam e a importância deles para a conservação da biodiversidade no planeta. Os mapas foram publicados na revista Science Advances, uma publicação norte-americana que é referência nessa área de pesquisa. Se quiser saber um pouco mais sobre o estudo, confira a reportagem publicada na revista Ciência UFPR pelo link na tela. Se você estuda, trabalha ou frequenta os espaços da UFPR, já deve ter tido contato com as baterias universitárias. Um povo que gosta de animação, né? Mas será que você realmente conhece as baterias universitárias? Para além da música e animação, os grupos são espaços de acolhimento e aprendizado dos alunos de ensino superior. E para mostrar o valor e importância das baterias dentro do ambiente acadêmico, estudantes de relações públicas da Universidade Federal do Paraná lançaram o e-book Takatikata Tundum, que conta os bastidores de cinco grupos da UFPR. A nossa equipe foi conferir o lançamento, que contou com o show da bateria Bebacos, que reúne acadêmicos do curso de comunicação. Confira como foi o evento pelo QR Code abaixo. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho